Bom dia, boa tarde, boa noite, vida longa e próspera. Hoje o Jornal Leopoldal, de quarentena, vamos ter as seguintes notícias. Coronavírus atrapalha as obras na Mulambo Caverna. Pessoas ocupadas estão desocupadas. A previsão do tempo com Stanislau e a estreia de Albert. O mato da Mulambo Caverna voltou a crescer. E eu coloquei a previsão do tempo duas vezes. Tudo isso e muito mais aqui no Jornal Leopoldal. E o coronavírus atrapalha as obras na Mulambo Caverna. Vamos agora ao vivo com o nosso repórter Leopoldo, que está diretamente do local. É com você, Leopoldo. Ok, Leopoldo. Estamos aqui diretamente das obras na Mulambo Caverna, que estão paradas, devido ao problema do novo coronavírus. E que os pedreiros não puderam vir trabalhar, porque as lojas de material de construção não estão vendendo. Por isso as obras estão paradas. É com você, Leopoldo. É isso aí. Muito obrigado, nosso repórter Leopoldo. Vamos continuando aqui as matérias. Pessoas ocupadas estão completamente desocupadas. Vamos ao exemplo do nosso amigo, professor Leopoldo, que trabalha em duas escolas e tem vários alunos particulares, mas mesmo afim de estar em casa por causa do coronavírus. É com você, Leopoldo. O que você anda fazendo? É com você, Leopoldo. E o mato da Mulambo Caverna voltou a crescer. Vamos direto para o local ao vivo também, nosso outro repórter, Leopoldo. Vai lá, Leopoldo. É com você. O mato da Mulambo Caverna voltou a crescer. Isso acontece a cada dois meses depois de um mato tirado. Principalmente nesse período de chuva. É uma desgraça ter que limpar isso ou pagar para limparem de dois em dois meses. O mato não foi cortado por motivos de chuva. Nesse momento agora, o momento raro aqui em Mossoró que está neblinando. Estamos no período chuvoso. E se o mato tivesse sido tirado ontem, hoje já estaria novamente desse tamanho. Uma situação insustentável. Mas o mato promete ser tirado pelo proprietário nas próximas semanas. É com você, Leopoldo. E agora, a previsão do tempo com Stanislau e seu novo ajudante, Alberto. Está quente. Está chovendo agora, mas está quente. O Brasil é aqui. Está vendo aqui? É o Brasil. E aqui é a África. Está quente. Aqui tem coronavírus. Aqui também. Em todo canto aqui tem coronavírus. É com você, Leopoldo. Ah, esse aqui é meu filho, Alberto. Diga alguma coisa, Alberto. Para a cotação de estaleca de hoje, a estaleca está valendo R$ 2,32. E o dólar está valendo R$ 5,13. Com isso, terminamos mais um programa do Leopoldo. Fique em casa, lave as mãos, beba água, assista a Netflix e elimine o Daniel do Big Brother. Vida longa e próspera. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti